Oi Haroldo, oi você que está acompanhando o programa Direto ao Ponto, nós viemos aqui para falar para você desta clínica maravilhosa, clínica de odontologia e estética Aster. Além de uma clínica muito moderna, aqui nós oferecemos um comprometimento com a sua saúde bucal, com o seu bem-estar e com o seu sorriso perfeito. Vem comigo para conferir. E nós estamos aqui na recepção da clínica Aster, esta clínica maravilhosa, com uma equipe comprometida para realizar aquele atendimento todo especial que você procura e merece. Ambiente seguro e preparado, atendendo todos os protocolos de segurança. Atenção com a qual em toda a região. Aqui na clínica Aster, você conta com serviços de restaurações, próteses, clareamentos, canais, implantes, a parte de ortodontia, que é a colocação de aparelhos para o sorrisão ficar sempre em dia. Atendimentos de fisioterapia, massagens relaxantes com pedras quentes, ventosa, massagens modeladoras, limpezas de pele e o pup-up, que é o levantamento de bumbum para você ficar com a beleza em dia. Na parte de estética, temos também butox, preenchimentos, fio de PDO e lipo de papada. Venha conhecer nossos preços acessíveis, as condições especiais de pagamento e o nosso corpo clínico que está preparado para receber você. Na parte de odontologia, contamos com a doutora Franciele, com a doutora Priscila, o doutor Wesley e o doutor Cleverson. Na parte de estética, doutora Franciele e doutora Jaqueline, prontas para atender você. Venha para a clínica Aster e você vai sentir a diferença na qualidade e no seu bolso. Viu só? A clínica Aster é simplesmente completa e ainda temos um atendimento muito carinhoso que eu sei que você vai gostar. Venha nos fazer uma visita. Estamos na Gênera Osório 843, no bairro Princesa Isabel, em Cacual. Clínica de odontologia e estética Aster. Esperamos por você.